Música Estamos aqui na presença do técnico Marcelo Oliveira para conversar um pouco sobre futebol. Marcelo, o que daquele jogador, na época que você era jogador, Marcelo Oliveira tinha de características para se tornar um treinador? É muito difícil saber se um jogador, aquele que vivenciou experiências, pode ser um técnico. Eu me lembro que eu participava muito, interagia muito com os técnicos. Quando eles falavam e perguntavam se alguém queria dizer alguma coisa, eu sempre participava. E com isso eu acho que também ficava um pouco atento às situações táticas, um treinamento ou outro. E aí pode ser que tenha a partir daí, me aguçado posteriormente, depois de ter parado, a condição de ser um técnico hoje. Deu para trazer alguma coisa do tempo de jogador para agora como profissional de treinador? Ah, dá sim. Eu acho que o futebol é uma escola, né? A gente, nós trabalhamos aí durante uns 10, 15 anos como atleta e você vivenciou a concentração, né? O ambiente de concentração, o ambiente de um grande clássico, de jogos decisivos, né? Um jogador que teve oportunidade como eu, de jogar no Maracanã, no Jampi e em outros grandes estádios do mundo. E o privilégio de jogar com jogadores tão importantes quanto eu joguei, eu acho que armazena-se muita coisa. Alguns aproveitam bem disso, né? Para depois colocarem para os jogadores dos comandados e outros nem tanto, né? Mas eu acho que ter sido um jogador foi fundamental para que eu possa ter uma base como técnico. Além disso, para você ser treinador, você fez algum tipo de curso? Como que você se especializou para mudar de ramo? Pois é, eu quando resolvi ser técnico, eu procurei aqui em Minas um curso que pudesse me dar uma base. Eu tinha muitas ideias, mas essas ideias estavam um pouco assim, desordenadas. E aí eu fiz o curso básico aí para técnico de futebol na UFMG e foi de muito bom proveito. Porque a partir dali eu enxerguei, porque já estava parado há algum tempo, a nova modalidade de treinamentos mais atualizadas e ordenei um pouco as minhas ideias. E além disso, eu gosto muito de ver jogos, de ler muito sobre o esporte, sobre o futebol especificamente. A postura tática que você implanta no time do Cruzeiro e nos times que você trabalhou, se isso foi desenvolvido ao longo do tempo ou é um estilo que você gosta de jogar? Depende do tipo de jogadores que você tem? Eu acho que tem dois fatores que devem ter contribuído. Digo devem porque não é uma coisa taxativa, garantida. Uma é ter trabalhado com o Tele Santana, que tinha esse estilo também. Basta ver os times que ele treinou, que jogavam com toques rápidos e muito envolvente, com boa técnica. A seleção de 82 jogava assim, que acabou não ganhando, mas marcou pela condição ótima, técnica com que jogou. E a outra é ter sido um atacante, que uma das maiores características que eu tinha era a técnica, roubou passe, servia o colega. E é isso que a gente tenta fazer hoje, mas com o futebol atual precisa também de muita marcação, senão você acaba perdendo o jogo. E por causa dessa marcação, parece que o jogo fica mais pegado e mais fechado também, fica mais difícil entrar. Você acha que é por causa disso que hoje essas táticas estão trazendo de volta essa função do ponta, para abrir o jogo e jogar pelos lados do campo? É, isso é muito interessante, porque lá no início da minha carreira jogava-se assim, dois pontas, um meio ali com dois, três jogadores só, atacantes. E é por isso, é porque o jogador hoje, ele cumpre mais de uma função. Os jogadores que jogam pelo lado do campo do Cruzeiro, por exemplo, tanto o Everton Ribeiro quanto o Ilha, que está jogando agora, eles precisam estar na área na hora do ataque, eles precisam recompor para marcar os laterais e armar o time também. Então, são duplas funções, até triplas. E esse é o futebol moderno, né? E por isso que é difícil estar carregando muito a bola, né? Tem que ser no momento certo, próximo da área, porque no mais é toque rápido para você normalmente ter que sair de uma marcação forte. Como você se atualiza no futebol? O que você procura buscar? Onde que você procura? Olha, eu acho que uma forma de atualizar é você observar o que está sendo feito, avaliar seu próprio trabalho. A cada semana a gente avalia o jogo que passou, observa o que foi bom, o que não saiu. E diante dessas dificuldades, daquilo que não foi legal, a gente cria um treinamento próprio para isso. Isso é uma forma de reciclagem mais imediata. No mais, é você estar atento ao futebol mundial, a alguns jogos importantes de outros países, né? E eventualmente lendo um livro ou outro, acho que tudo isso junto é que nos dá a condição de estar tentando sempre agregar algo e melhorar. Pegando um ganchinho ali na Copa do Mundo, depois da goleada que o Brasil sofreu para a Alemanha, muito se falou que o futebol brasileiro estaria atrasado taticamente. Você acredita nisso e acha que os nossos treinadores, como chegou a ser de tão desatualizados? Não, eu não acredito nisso não. Eu acredito que o Brasil peca muito porque se troca muito de treinador. Agora mesmo, um exemplo de hoje, né? O treinador do Atlético Paranaense saiu. Um jovem promissor que fez um trabalho bom em São Paulo, o Doriva, um ex-jogador. Foi contratado e parece que treinou o time por oito jogos. Quer dizer, esse absurdo, isso acontece durante o ano todo. Tem equipes aí no mês de agosto que já trocaram três, quatro vezes. Então, veja bem, se você troca três, quatro vezes de treinador durante o ano, se você perde os melhores jogadores em virtude do comércio do futebol, né? Qualquer jogador que se destaca acaba saindo porque o clube tem interesse de comercializá-lo, porque o jogador também quer, né? Porque vai ganhar mais, toda essa situação. Então, não se forma time. Aí, quando você vê o outro lado, a Alemanha que foi campeã, ela tem sete anos de trabalho, né? Então, isso é quase impossível no Brasil, infelizmente. Na própria seleção, como não disputou as eliminatórias, eventualmente faziam uns anistosos, alguns meio políticos, outros uns confrontos melhores, mas não se treina. Esse é o grande problema dos treinadores brasileiros e que acaba repercutindo na forma de jogar. Você acha que falta muito para mudar essa mentalidade, para que o Brasil passe a pensar nesse trabalho a longo prazo? Eu acho que tem que mudar muito a parte administrativa do futebol, né? O futebol tem que ser administrado com mais seriedade, os clubes têm que fazer projetos. Alguns até têm, o próprio Cruzeiro, né? Tem uma estrutura e um projeto e uma tradição grande, mas eu penso que migrou muitas pessoas de outros segmentos para o futebol que não entendem nada de futebol. Então, isso atrapalhou muito em função desse comércio, né? Que expandiu tanto e que interessou a outras pessoas que não eram do meio. Então, para que isso se resolva, precisam botar profissionais, utilizar os ex-jogadores em condição de formar novos jogadores, de contribuir, né? E é um processo aí meio difícil, assim, em curto prazo. Você acha que o Cruzeiro, de certa forma, está contribuindo para mudar um pouco dessa imagem de que determinados jogadores não podem ficar no banco, já que você tem um elenco de grande qualidade? Esse é um trabalho, na verdade, feito pela comissão técnica, né? Pelo técnico, comissão técnica, nós, assim, de forma, tentamos conscientizar os jogadores que todos são importantes. O Cruzeiro, ele é importante nisso porque o jogador aqui, ele está muito feliz porque ele tem estrutura, porque ele tem seu pagamento em dia, porque o Cruzeiro dá todas as condições para os profissionais e isso é importante. Eu acho que estar no Cruzeiro hoje é um desejo de muitos jogadores, né? Então, é preciso conscientizar o jogador para que ele valorize isso e venha para o trabalho sempre muito feliz, independentemente da condição que está momentânea. O jogador pode não estar no banco hoje e amanhã está voltando para jogar e ser titular. Então, esse é o trabalho que se faz. O Pepe Guardiola, na época que ele ainda estava no Barcelona, ele disse que ele considera o ideal o ciclo de cinco anos num clube, que dá para você fazer um trabalho legal e depois você tem que procurar novos anos. Você concorda com isso? Eu concordo e só que se ele falasse isso aqui no Brasil, as pessoas iriam ficar muito admiradas, né? Porque eu acho que nem nunca aconteceu. E me perguntam muito dos meus projetos, dos meus objetivos, né? Eu já tive duas propostas, assim, muito interessantes para sair para o mundo árabe e não quis. Talvez, talvez um dos objetivos seja esse, de ser um dos poucos técnicos que possa ficar um longo tempo em um clube e gerando resultados e agregando algo mais, fazendo um projeto de aproveitamento da base, por exemplo, que eu tanto tempo passei lá. E quem sabe isso possa acontecer aqui no Cruzeiro. Qual é a diferença que você acha do futebol que é praticado aqui no Brasil para o futebol que é praticado no exterior, na Europa, por exemplo? Eu acho que o jogador brasileiro, ele mobiliza e desmobiliza muito rapidamente. Acho que todos nós temos que lutar por isso, por profissionais mais concentrados e mais dedicados, né? E o europeu, o calendário ajuda um pouco, né? Tem menos jogos, o clima talvez ajude também. Mas eu acho que principalmente isso, mais profissionalismo e utilizar um jogo mais rápido, né? Porque a técnica do brasileiro, ela continua muito boa. Então o pensamento é esse, permanecer, no caso aqui no Cruzeiro, por muito tempo para fazer esse trabalho a longo prazo. Pois é, isso, quando fala de objetivos, e eu tenho pensado nisso, isso talvez seja o objetivo, né? De quebrar essa cultura de mudança constante e a gente poder fazer um trabalho com um tempo maior e mais envolvido, não só com o time que está em campo, mas com o clube como todo. E principalmente categoria de base, de repente um projeto para se fazer um aproveitamento constante, né? Já que o Cruzeiro também tem uma boa formação de jogadores. No futuro, assim, você pensa em até dirigir outros clubes, pensar em seleção brasileira? É, normalmente eu não faço um projeto assim a longo prazo, não. Eu penso sempre em dirigir dentro daquele prazo do contrato da melhor forma possível, com lealdade, com intensidade, né? Com sendo feliz para que as coisas aconteçam naturalmente. Desse tempo que você está aqui no Cruzeiro, qual é o balanço que você faz desse trabalho que você está fazendo? Eu acho que o balanço é bom e com toda sinceridade, ele é bom não é em função do técnico ou só da comissão. Ele é bom em função da combinação das coisas. A diretoria é muito presente, dando todo o apoio. O nosso diretor aí, o Alexandre, sempre atento também, muito dinâmico. E o planejamento de um grupo de jogadores que se comprometem aí a lutar sempre pelo Cruzeiro. Então, é um trabalho de todos e os números são muito bons. Por mais que a gente tenha ficado ali uma lamentação, uma frustração em relação a Libertadores, que a gente tinha uma esperança grande de conquistá-lo. Ano passado, a ideia do Cruzeiro era montar um time para um planejamento a médio e longo prazo. Acabou que deu certo no primeiro ano, a receita se repetiu. Por que você acha que o Cruzeiro consegue fazer, atuar tão bem por tanto tempo e o que os outros times não conseguem fazer? Eu acho que o ambiente do Cruzeiro, como um todo, eu acho que o planejamento de elenco foi muito bem feito. Me lembro quando sentamos a primeira vez aí, no início de 2013, ali para observar o elenco, nós resolvemos tirar alguns jogadores e trazer outros. Então, nós tínhamos três pilares. Primeiro, os jogadores jovens que disputaram a Copa São Paulo. Eu mandei um profissional que trabalha comigo lá para assistir os jogos e gostei muito de alguns jogadores e subiram cinco naquela oportunidade. Nós observamos aí, monitoramos jogadores de equipes medianas ou equipes da Série B. E isso é um trabalho também de comissão técnica e principalmente técnico, de observar e ver algum jogador que possa vir no futuro aí para o clube. E aí trouxemos o Ribeiro, o Goulart, que já estava numa lista do clube também, do Cruzeiro, o Luca e outros. E jogadores também que poderiam acrescentar com experiência, com o prestígio que tem. E trouxemos alguns jogadores bem experientes. Eu acho que essa mesclagem deu muito certo e mérito aí do Cruzeiro que soube planejar o seu elenco. A gente conversa muito, escuta muito falar sobre a rotina do jogador, que tem que treinar, tem que concentrar. E como é que é a rotina do treinador? Treinador no Brasil e eu acho que treinador em qualquer parte, se você não viver a sua profissão intensamente, você não progride, você dificilmente vai chegar. Então, eu vivo futebol quase o dia todo. Eu tenho, claro, um pequeno tempo para a família, para os meus filhos e aí procuro fazer isso com a qualidade. Mas, acaba um jogo e você já está pensando no outro. E se vocês passarem uma semana conosco, no dia a dia, vocês vão ver que é muito detalhe, é muita coisa que se percebe aí. Não só na orientação para o treinamento, mas detalhes que se tem que cercar em relação ao próximo jogo. E a gente precisa sempre estar fazendo no clube igual ao Cruzeiro o próximo jogo, o jogo mais importante do ano, pela exigência da torcida, de resultado, tudo isso. Então, é muito intenso o trabalho que se faz o técnico. Para encerrar, quando é uma competição que tem, tipo, Copa do Brasil, Libertadores, que tem esse caráter eliminatório, a preparação do técnico muda? Ou é a mesma coisa de estar disputando um brasileiro, por exemplo? Não, a preparação do técnico em relação ao treinamento, em relação ao sentimento que tem que passar para o jogador e dos próprios jogadores. São jogos eliminatórios. Então, você tem que criar estratégias próprias para os jogos. Se o jogo vai ser dentro de casa, como nós vamos jogar agora, se vai ser fora, então tem que se criar de acordo com as circunstâncias, com as dificuldades que vai ter. Normalmente, em casa, como exemplo, você precisa fazer um resultado satisfatório para ter uma tranquilidade maior para enfrentar o adversário na casa dele. Só para finalizar mesmo, o Cruzeiro de 2014 é o Cruzeiro que você espera? Você acha que está caminhando para isso? Está indo muito bem. Os próprios números indicam. Nós somos campeões mineiros. No Brasileiro, está muito bem. O ano passado, a gente ficou muito satisfeito na virada do turno, com 40 pontos. Nós temos 6 pontos a disputar e já temos 39. Quer dizer, podemos passar essa marca. Os últimos 8 jogos, nós não perdemos. Empatamos 2 e ganhamos 6. Nos últimos 4 jogos, nós não levamos gols. Então, está se ajustando. Agora, entra em uma fase determinante porque são jogos frequentes. A gente tem que estar monitorando muito o desgaste físico dos jogadores para utilizar esse elenco que nós planejamos e que a gente entende que é muito bom. Tá, João Marcelo. Obrigado. Boa sorte na sequência do campeonato. Falou. Obrigado a vocês. É um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.